A CIDADE NO BRASIL Olá, caras de público! Estamos aqui hoje com o Ruslan Schultz. Não, estou bem contigo, está cheio de... Cheio de energia! Cheio de energia! O Ruslan Schultz é o meu primeiro atleta de cross-training. Vai participar do PromoFit Games 6. Vamos fazer a fase de qualificação. Portanto, o treino hoje, o desafio 1 que ele vai fazer é o primeiro desafio do PromoFit Games. E o desafio consiste num M-Wrap. Isto quer dizer o quê? Um maior número de repetições possíveis em 9 minutos de 2, 2, 2, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 8, 8, 8. É o máximo que eu consegui. De Power Snacks com 40 kg. Temos depois a seguir Toast Bar. E a seguir Burpees Over the Bar. Portanto, é um desafio que espero que corra bem ao Ruslan. Para mim também é um prazer treiná-lo. Portanto, vamos ver. E... Ruslan, estás parado? Bora! Vamos!